Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. Uma CP agora... O vídeo agora é uma CP. O que eu vou falar sobre essa CP? Essa CP é tentando um pouco trazer de volta alguns pontos que eu debati anteriormente sobre adaptação, só que ficou num vídeo muito misturado com o Jin-ho, que eu usei o Jin-ho e a adaptação para debater as duas coisas ao mesmo tempo. Um pouco também sobre crítica e um pouco sobre criação. É uma CP que é mais para o lado de análise de obras, no caso, mas serve também para pensar em outras coisas. Tipo, eu vou usar paralelos biológicos para fazer isso. O que é uma adaptação, né? A gente estava pensando, é... Você transpor um objeto que não é... tem uma origem outra, né? Tipo, por exemplo, pega um livro e transpor ele para uma outra mídia. É como transmitir uma... tirar uma coisa de um corpo e transmitir para outro corpo. É claro que não é a mesma coisa, porque cada corpo é único, então... Por mais que você tenha uma essência, uma mente, um esqueleto... Vamos chamar de esqueleto, alguma coisa que dá sustentação, né? Para a obra anteriormente. A partir do momento que ela é transmigrada para uma outra mídia, ela vai se ter que se remodelar, né? Como você quer encaixar... Pega aqueles negócios de criança, né? Que tem uns buraquinhos e tem peças para encaixar, né? Tem vezes que você encaixa círculos em coisas cilíndricas e encaixa quadrados em coisas que são, enfim, quadrados, né? É a mesma coisa que você queira encaixar um círculo numa... Melhor, ao contrário. É a mesma coisa que você queira encaixar um quadrado dentro do buraquinho de um círculo, sabe? Não tem como adaptar perfeitamente, porque é outra coisa. É outro corpo. É outra dignidade de expressão. Isso é complicado. Aí você pode pegar, por exemplo, uma coisa engraçada que acontece mesmo na biologia, né? Fazer um paralelo com a biologia só para tentar entender, né? Por exemplo, você pode ter duas pessoas, dois gêmeos, no caso. Filhos de uma mesma mãe e o mesmo pai, logicamente, né? Gêmeos idênticos, com o mesmo DNA. E você se pergunta se eles são a mesma pessoa. Então, biologicamente eles são a mesma pessoa. Mas eles não são a mesma pessoa, porque eles têm corpos diferentes. Esse paralelo é para entender o que significaria, né? Por exemplo, você tem uns mangás na sua mão. Dois mangás na sua mão, eles são os mesmos mangás. Eles têm as mesmas coisas. E o mesmo conteúdo genético de ambos. Mas, ao mesmo tempo, eles não são os mesmos. Por quê? Porque eles são unidades. Então, se você tiver dois mangás idênticos, dois livros idênticos, dois lápis idênticos, eles, ao mesmo tempo, são idênticos. São como se fossem clones de si mesmo, né? Como se fossem a mesma pessoa, ou o mesmo lápis, ou o mesmo objeto. Mas não são o mesmo objeto. E a mesma coisa para obras. Tudo bem que em gêmeo é mais complicado, porque tem um processo de maturação, onde o gêmeo molda-se, né? De acordo com o ambiente. É a mesma coisa com dois livros. Você joga um livro na casa do João, um livro na casa do Manuel, ou qualquer outra pessoa que você queira imaginar o nome. Aí, dá 20 anos para o livro. Eles são os mesmos livros? Eles têm a mesma quantidade de pó? A página é amarelada ou não? Como é que foi a conservação de um livro? Pegou umidade? Pegou mofo? Foi comido por traça? Comido por cupim? Caiu no chão? Bateu a lombada? Enfim, o livro... Cada um vai ser o mesmo conteúdo genético, que é o conteúdo que ele possui, né? Que é a essência dele. Que a gente pode dizer que é a essência do humano, é o DNA. Mas ele tem uma transformação junto ao meio. Então, toda obra de arte... Essa é a pegada daquela reprodução... Reprodutibilidade técnica do Benjamin, né? Eu não lembro... Eu vi essa porra toda na faculdade, mas eu não lembro direito como é que funcionava essa merda. Mas qual é a pegada? A pegada é que obras de massa, elas teriam uma espécie de clonagem, né? Elas seriam reprodutíveis ao extremo. Onde elas não teriam uma essência. Porque elas não seriam únicas e não seriam identitárias. Que nem obras de artes antigas, onde cada quadro era único. Cada escultura era única. Cada vaso era único. Hoje em dia a gente tem fábricas de obras, né? Mas, na prática, não. Na prática, não. Porque cada obra ainda continua sendo única, mesmo sendo uma gêmea. Uma gêmea, um clone idêntico do outro. É bizarro isso. É bizarro de pensar isso. Que a reprodução em massa realmente não é uma reprodução em massa. Ela reproduz unidades parecidas, que são unidades únicas. Que são apreciadas e, enfim... Dão um conteúdo, dão uma interação única para com aquele interlocutor. Que é o cara que compra ela. Que é o cara que aprecia ela. É mais interessante e mais justo isso. Porque, antigamente, a aristocracia dominava todo o sistema de produção e o sistema de adquirir, né? De ter posse de tudo quanto é o tipo de matéria de valor cultural, né? Hoje em dia, não. A cultura ficou massificada. Então, se você tem um jogo, você pode bater cópia dele e jogar num outro DVD. Ou... Bom, hoje em dia não deixam mais, mas antigamente podia. Uns anos atrás. Ou você tem um mangá, um livro. Mas pode ter várias unidades dele. Ou você pode copiar, tirar foto. Não estraga a essência, sabe? Tudo bem que você pode fazer a mesma coisa. Pegar um quadro. Se é um grande falsificador. E bater uma cópia do quadro. Qual é o original e qual é o falso. Aí tá pegado, entendeu? Se você fizer um traço muito perfeito. E ficar, assim, detalhes mínimos. Você é um artista tão poderoso e tão... Tão artístico. Quanto o próprio criador. Entendeu? Só que você não é o criador. Você não teve o sentimento. O momento. Grande bosta. Na prática, se você tiver um leigo ali e falar qual é o original. Ele não souber. Pra ele, tanto faz. O que importa é a obra final. E o processo vai ser, enfim, ignorado. Na obra de arte tem um grande debate. Na área da estética. A estética não dá. Das obras de arte em geral. Sobre como considerar o processo da obra. Porque a obra tem uma história. Mas na parte de mercadologia. De coisa. O que importa é o valor que a obra adquiriu no decorrer de sei lá o que. De alguns anos. Por alguns motivos. Ou seja, um quadro vira um quadro com tal valor. Tem peso, sim. Em grande parte. E o processo da obra, às vezes. Mas ele é esvaziado no processo de venda. E no processo de valoração mercadológica. Então tem sempre esse debate. Agora, se você pega um cara que é um falsificador. Você vai ignorar a história do cara. O quanto ele demorou pra ter as habilidades que ele tem. Ou o quanto ele se esforçou pra aprender a fazer as cópias. Ou o quanto ele domina de técnica pra fazer as cópias. Embora ele não esteja criando nada original. Você tá tirando o valor do esforço do cara. O cara é um falsificador. O cara estudou pra ser um falsificador. O cara é foda. Entendeu? Tudo bem que o cara não fez a obra original. Mas ele tem um reconhecimento único ali. Ele fez o negócio. Se ele for um bom falsificador, ele é um gênio. Que nem um autor original. Então quer dizer que ele é equivalente, no mínimo, a um autor original. Mesmo que não tenha o processo histórico lá de viver, sei lá. Viver umas ilhas estranhas. Tipo, sei lá. Um cara que... Não, eu estudei ele. Ele foi pras Filipinas. Acho que é o Gauguin. Acho que é o Gauguin. Foi pra Filipina, viver na Filipina, pra virar artista. Não que não tenha peso. Tô falando sério aqui. Interessante ele ter feito isso. Mas enfim. Aí, se estropolei um pouco da obra da reprodutibilidade. Que era a da clonagem. Da adaptação entre meios. E comecei a falar de criação. Mas voltando um pouco pra adaptação. Quando a gente tem, por exemplo, um anime. Que é adaptado de uma outra mídia. De um mangá, por exemplo. Só pra fazer esse paralelo. É que nem trazer, como eu falei, a mente. Pra um outro corpo. Aí não é um gênio idêntico clonado. Não é um gênio... É um gênio diferencial. Pode nascer da mesma mãe, né? Se for o mesmo autor que dirigiu o anime. Não sei, né? Se o autor do mangá dirigiu o anime. É a mesma mãe. Mas digamos que você tem um... Sei lá. Você e seu irmão. Cada um tem um filho. É geneticamente muito próximo. Mas cada filho é muito diferente um do outro. Cada filho do seu irmão e o seu filho. Porque casou com outra mulher. E tem outra carga genética. E mistura tudo. E mistura tudo de novo. Então não é a mesma coisa. A mesma coisa de um mangá pro anime. Não dá pra ser a mesma coisa. No sentido de que? Tem muita diferença de mídia. Então o autor do mangá é o pai de um dos moleques. O autor que é o diretor e equipe em geral do anime. É o pai do anime. Então como é que você quer que os primos sejam a mesma pessoa? Não dá. Se não é irmão gêmeo se é a mesma pessoa. Por que não dá? Imagina primos serem a mesma pessoa. Então é esse o paradigma. Sabe? É esse o conflito de uma adaptação. Não tem como. O anime vai ser original. O anime vai ser diferente. Ele pode ser melhor ou pior de acordo com seus critérios. De críticos e tal. Mas não tem como. Não tem como. O anime vai ser único. O anime vai ser como um dos primos. Sabe? Você tem que olhar pro primo. E não pro comparação um do outro. Tudo bem. Você até pode fazer uma comparação. Seu primo. Sei lá. Joga melhor bola que o outro. Seu primo é melhor no matemático que o outro. N coisinhas. Aí você fazendo isso em anime e em mangá. Você vai falar. Sei lá. Esse personagem aqui. Nesse momento. O que aconteceu tal coisa? É frescurite. Faz parte. É frescurite. Crítica. Mas faz parte. Agora. Não tem como ser a mesma coisa. Entende? São coisas completamente diferentes. Então é muito injusto. A gente pegar qualquer tipo de obra base. Original. Tirar a essência dela. E mudar o corpo. E querer que ela seja a mesma coisa. Não dá. Aí você pega. O filme do Akira. O filme do Gust in the Shell. É ruim. É. Eu concordo. É uma bosta. Às vezes. Ou até uma qualidade menor. Não é a mesma coisa. Mas. Tem que analisar a coisa por si mesmo. E não a coisa em comparação. Porque ela não vai conseguir ser a mesma coisa. Porque já não é a mesma coisa. Então é esse. É o paradoxo dos gêmeos. E... Ou do caso. E dos primos. Paradoxo dos primos agora. E aí você pode até brincar com o Carl Sigum. Que falava que... Pra você descobrir por que que signos não fazem sentido. Né? Signos astrológicos. Só pra brincar. Aí você pegar dois gêmeos. Que nasceram no mesmo dia. No mesmo horário. Ou alguns minutos de diferença. Sei lá. Praticamente dez minutos. Cinco minutos de diferença. E eles tem o mesmo signo. Eles nasceram nos mesmos regentes. Só que eles são pessoas diferentes. E não bate o signo perfeitamente. Ou provavelmente podem ser pessoas completamente diferentes. Embora gêmeos eles tem uma tendência a comportamentos. Por estarem convivendo um com o outro. Enfim. Alguns comportamentos macros. Repetitivos. Ou constantes. Mas não bate. Em geral. Com o sentido de que eles não são a mesma pessoa. Então eles. Mesmo que eles tenham o mesmo signo. Eles não reproduzem. As mesmas coisas. Esse é um paradoxo legal do Carsegno. Que ele levantou no vídeo. Só pra refutar o signo. Eu não tô refutando o signo. Eu não tô refutando nada. Tô dizendo que é engraçado. Porque eu não tenho a mínima ideia. Eu não quero ter um ponto de verdade também. Mas o. A pegada é que é engraçado. Só isso. Mas voltando pro tema. Debatendo um pouco adaptação. O quanto adaptação. Não qualidade da adaptação. Eu já. Vejo um do Jinro lá. E lá eu falo um pouco de como entender a qualidade de adaptação. Pra fazer um paralelo ali. O que eu tô pegando aqui. É o quanto. Não tem como mesmo transpor. A essência de uma obra pra um outro corpo. Ponto final. Assim. É inviável. E. Por mais que você consiga fazer clones. Aí. Digamos. É a mesma coisa. Aí como eu falei. Entra no paradigma. Se você conseguir fazer clones da obra. Nada mais é do que uma. Produção massificada. Tipo. Um manga aqui. Um manga ali. Um livro aqui. Um livro ali. Tem que ser equivalente. Agora. Não dá pra você pegar mídias diferentes. E ter coisas iguais. Você vai ter coisas completamente diferentes. Então. É um pouco injusto. Fazer uma crítica. Querendo que a coisa seja igual. No sentido de adaptação. No sentido de criação. Aí. Como eu falei. É todo um outro paradigma. Como o seu pai criou o seu filho dele. O seu primo. Digamos. Se você tiver um primo. Como foi a criação dele. Aí. Putz. Cara. É que nem eu tava falando dos artistas. Tem o peso histórico. Cultural do cara. Tem o peso de habilidade adquirida. Tem entre outros pesos ali. Que ele. Enfim. Ao desenvolver a obra. Teve. Insights. Teve. Sei lá. N relações passadas. Com N pessoas. Desenvolvimento de técnica. Teste. Erro e acerto. Essas coisas normais mesmo. De. Da produção. Sabe. E. Aquele esquema. Tem. Muitos. Muitos escritores falam. Que é muito injusto. É. O mesmo. Eu acho injusto mesmo. Por parte de quem é espectador. A gente chegar e criticar. E falar. É ruim. A gente não trabalhou no negócio. Não tem o peso agregado. Do tempo. Do esforço. Das pessoas que trabalharam naquilo. E a gente meio que. Menospreza. O trabalho alheio. Livros. É complicado. Porque. É mais fácil de criticar. Porque o cara pode demorar. Dez anos. Que tu escreveu o livro. O quantidade de esforço que ele teve. A quantidade de reescrita que ele teve. Enfim. É um inferno. É um puta de um background. Sabe. Enorme. É tipo. Você vê a ponta do iceberg. Que é o livro. Essa metáfora do iceberg. Que funciona para ele também. E tem tudo que está abaixo da superfície. Que é o processo de criação. O processo de escrita. E de reescrita. E o trabalho que isso dá. É um trabalho do caralho. Eu escrevi um livro. Eu sei. Dá um trabalho do caralho. Revisar o livro demorou meio ano. Ou mais de meio ano. Foi só lendo. Lendo e lendo. Lendo. Revisando e reescrevendo. Eu estava mais revisando do que reescrevendo. Mas no caso de anime. No caso de produções mais massificadas. São o que? 20 a 200 pessoas trabalhando no negócio. Pelo menos. 200 pessoas. 200 pessoas gastando horas e horas por dia. Para fazer o negócio. Saiu ruim. Saiu ruim. Tudo bem. Mas o mínimo que você tem que ter. Como espectador. É respeito. É a única palavra que você tem que manter. Na sua vocabulária. Respeito. Não é lixo aquilo ali. Pode ser ruim. Pode ser ruim. Pode não ser aquilo que você queria que fosse. Pode ser aquilo que você não queria que fosse. Mas respeito. Caráter e dignidade. Porque é uma obra. Entendeu? Teve um esforço do caramba. Está. Sei lá. Fazendo famílias sobreviverem. Literalmente. Mesmo que seja uma adaptação escrota de um dead note da Netflix. Aquela coisa horrível. É um trabalho aplicado. Faz parte. Trabalho ruim aplicado. Resultado pífio. Mas... E aí vai ter uma continuação. Porra. Legal. Mas enfim. É isso. É assim que as coisas funcionam. É meio complicado. De você falar que a criatura. Que a criação é ruim. É ruim. Mas não seja maldoso. Respeita. Sabe? Só isso. É o mínimo. E é a mesma coisa que guspir no prato que come. Eu acho muito ingratidão das pessoas que consomem a coisa. Principalmente o taco. O taco é ingrato pra caralho. Os caras são... Gospem no prato que come. Assim. Com uma vontade. Com muita vontade. Eles gostam de odiar mesmo. Gostam de agredir. Gostam de ser dono da criticidade. Dono da... Da verdade sobre a obra. Então... Enche o saco. Assim. Ah, meu. Não. Nem dá nem vontade de conversar. Assim. Tipo. Ah, mano. É ódio pra cima de ódio. É... Ódio gratuito. É arrogância. É egocentrismo. É... É N coisas. Assim. Tipo. Sendo bem sincero, cara. Desanima, assim. O movimento otávico. Pelo amor de Deus. Não tô dizendo que seja todo mundo assim. Mas tem muita gente assim, cara. E é superficial. É... É infantil. É desregrado. É... É enérgico demais. É tipo um pirralho querendo ser o dono do mundo, às vezes. Mesmo que num corpo de uma pessoa de 30 anos. Eu sou um pouco assim, às vezes, também. Eu sou autocrítico, cara. Mas, puta, às vezes eu faço essas merdas também. Não vou falar que todo mundo... Eu também faço essas negócios de... Ah, é ruim por causa disso. E... Eu desrespeito anime. Eu desrespeito obra. Não tô querendo dizer que os outros só façam isso. Eu também faço. Isso é horrível. Eu tento me corrigir, mas... É... Parece que tem pessoas que não querem se corrigir. Pessoa que quer manter mesmo a energia e o ódio. É... Enfim. É chato pra caralho. Chato pra caralho. Não tenho nenhum respeito pelas coisas. Sabe? Realmente... Não tem dignidade naquilo que consome. Naquilo que... Você tá interagindo com um negócio só pra criticar. Tem um monte de youtuber que fala de anime. Ah, nossa. Meu Deus do céu. Assim, tipo... Ah... Dá nem vontade. Eu tento respeitar. Acho que pelo menos vocês verem os vídeos que eu faço aí... Eu critico. Lógico. Eu falo dos pontos negativos. Eu falo dos pontos fracos. Mas eu respeito o negócio. Agora... Aff... Sério. Entrou num ponto que me pega também agora. Saindo um pouco disso de... Enfim. Mas a pegada era essa. Era adaptação, criação. O que significa essa interação crítica com a obra. E voltando um pouco esses outros vídeos de OCPs que eu fiz sobre esses temas. Pra debater o que significa uma transliteração. Uma retirada de uma essência de uma coisa pra pôr na outra. E o quanto é complicado isso. E para além disso, o quanto é complicado criar, né? Você não pensa num pintor ou pensa num mangaka. Ou pensa numa equipe fazendo anime. Ou numa equipe fazendo um filme. Ou numa equipe fazendo uma série. O quanto tem ali gente trabalhando, né? Tudo bem. É tudo mercadológico capitalista. É tudo mercadológico capitalista. Tá voltado pro lucro e pra rentabilidade? Tá voltado pro lucro e pra rentabilidade. O negócio não deu retorno? Então eles cancelam. O negócio não deu retorno, eles cancelam. É brutal. É isso. É assim que funciona essa bosta de meio. Onde a cultura é mercado. Onde a cultura é produto. Mas ainda é cultura. Não mesmo tem um valor idiota ali financeiro. Ainda é cultura. Entendeu? Dá pra separar as coisas. Você pode separar... Bom, é elitista às vezes. É excludente às vezes. Mas dá pra separar qualidades de impactos emocionais, afetivos. Ou impactos artísticos. Impactos de enredo. Ou quanto aquilo mexe com a gente. Do preço. Que é bosta de mercadologia capitalista. Não dá pra todo mundo ter acesso. Nem eu tenho acesso. Eu não tenho acesso quase porra nenhuma. Porque eu não sou... Eu não tenho grana. Eu sou falido. Mas... Enfim. Eu já debati isso um pouco naquele outro vídeo também. Sobre pirataria. Ou como é complicado isso. Eu tenho bastante vídeo já. Então eu tenho bastante... Background de debate. E eu fico citando os vídeos. Então vocês podem ver depois. Aí dá uma procurada. Sobre os vídeos que eu tô citando, né? Embora se eu não linkar eles embaixo. Talvez vocês não achem. Achei uma boa link. Mas enfim. É ser bem bolado aqui. Desse vídeo de quase 20 minutos agora. É trazer de volta esses temas importantes. E rebater. Rebater não é. Redebater, né? Trazer o debate de novo. A tona. Pra... Pra... Enfim. Ser justo com as coisas. Sabe? Eu sei que as pessoas não vão mudar. Eu sei que os otakus vão continuar sendo pessoas irritantes. Com opiniões irritantes. Que falam coisas inúteis. E bestas. E maldosas. Algumas das vezes muito boas. E muito bem desenvolvidas. E as vezes eles param de fazer maldade. E começam a falar de verdade. É legal. Ninguém é 100% ruim ou 100% mal. Mas tem momentos, né? Tem vezes que você tá numa vibe ruim. E depois você engrena uma vibe um pouco mais interessante. Para de falar abobrinha. E começa a ser mais crítico. Mas faz parte. Espero que uma maior quantidade de tempo. Seja um desenvolvimento decente. E crítico das coisas. E não um desenvolvimento de emoções. E de ódio. De rancor. E de agressão. Gratuita contra obras. das quais você consome. E agredindo os outros também, né? Porque os outros podem gostar dessas obras. E ficar naquilo lá. Não. O que você gosta é ruim. Eu acho ruim por tal e tal. E você começa a agredir um ao outro. E começa a se matar. E a coisa vira uma putaria do caralho. A excluir o cara do servidor. E o cara ser excluído. Porque ficar fedendo os outros pessoalmente. Isso acontece. Eu vi. Umas coisas assim. Surreais. Você só pode rir mesmo. Porque é uma infantilidade assim. Nossa. Depois você reclama que o Bolsonaro é presidente. O público médio. De opinião média. De reflexão média. O nível médio de reflexão das pessoas. É muito superficial. Eu não quero ser arrogante aqui. Eu também sou superficial. Eu vacilo pra caralho. Mas observando assim. Agora eu virei o inimigo. Porque eu tô falando mal das pessoas. É fazer uma análise. Ou fazer uma crítica. Tudo bem. Eu também sou superficial. Eu também faço essas coisas. E eu também sou brasileiro. Mas essa era a ideia. Parar o vídeo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Depois a gente volta com novos debates. Falando de gêmeos e de primos. Que é bizarro falar de gêmeos e de primos. Análises psicológicas e biológicas. Pra virar paralelos. Pra você entender obras de arte. Sejam elas quais forem. E até breve. Pessoas passem bem. Sei lá. Até mais aí.